Bom, hoje eu terei a honra de entrevistar o eminente geômetra Manfredo Perdigão do Carmo. Professor Manfredo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Um grande prazer. Vamos começar então aqui dos primórdios. Quais foram os seus primeiros contatos com a matemática? Foi o professor Bendito de Moraes. Como vocês sabem, eu nasci em Maceió e lá fiz todo o meu curso básico. Naquele tempo, o curso básico tinha quatro anos de ginásio, depois três anos de colégio. Era uma espécie de preparação para a universidade, o colégio. Mas o meu interesse nunca foi muito matemática, foi muito mais literatura, filosofia. De modo que no fim do curso, eu estava pensando já em termos de universidade, o professor Bendito dava um curso particular, em que ele revia toda a matemática daquele curso ciclo básico. E eu fiz esse curso com ele. E isso, o professor Bendito era uma lenda lá em Maceió. Esse curso com ele me marcou profundamente. Foi pela primeira vez que eu vi um professor de matemática, realmente, que merecia respeito, interesse. Ele fazia coisas... Tornava a coisa extremamente interessante. De maneira que esse foi o meu primeiro contato, felizmente. O seu foi aluno ainda jovem da Escola de Engenharia do Recife. O que aprendeu com a experiência universitária? Bom, como eu disse, quando terminei o meu curso básico em Maceió, eu fui para o Recife fazer o curso de Engenharia. O Recife era, em certo sentido, a capital intelectual do Nordeste. Então havia... O Maceió tinha um curso superior, que era o curso de Direito, e não mais do que isso. Em Recife, você tinha o curso de Direito de Medicina, havia já uma estrutura universitária, se bem que não existisse ainda a Universidade Federal, nesse tempo. Mas a experiência universitária, incluindo também a vida extrauniversitária, em Recife tinha um grupo de teatro de amadores que era, assim, espetacular. Tinha um grupo de amigos de música que, de vez em quando, chamavam a orquestra de fora, e eu ia assistir escondido aos ensaios da orquestra para aprender como eram os instrumentos. A vida intelectual, inclusive a parte política de participação, nesse tempo estava se lutando pelo petróleo, o petróleo nosso, essa coisa, eu participei de todos esses movimentos. Eu acho indispensável, na formação de uma pessoa, essa vivência universitária. Conhecer várias outras pessoas, grupos, gente que vinha de todos os colégios distintos. Manuel McDowell, que hoje é físico, professor de ele, foi meu colega de turma, e várias outras coisas. Foi uma experiência, eu acho, extremamente importante na vida de qualquer pessoa. Durante as férias em Maceió, o senhor costumava se reunir com o professor Elon Lages Lima. O que havia de especial nesses encontros? Bom, a gente conversava sobre tudo, desde as fofocas lá do lugar onde ele vinha, até as fofocas também do lugar onde ele vinha, e principalmente, aí que você quer o ponto, sobre matemática. Nesse tempo, isso era 47, 47, por aí 48. Em 46 tinha saído um livro, The Service of Modern Algebra, do Birkhoff MacLeod. Então, pelo menos três vezes por semana, a gente se reunia para estudar esse livro. Os tempos eram muito longos, né? Quando a gente é mais moço, dá tempo de ir à praia de manhã, estudar de tarde até quatro horas da tarde, às quatro horas, ir para a rua do comércio, olhar as meninas passando. E a gente conversava sobre praticamente tudo. Foi uma sfera, até que eu perdi, porque depois de um certo tempo, Elon foi para o Rio, veio para cá, para o IMPA, em verdade, para estudar com o Leopoldo Narbe, que era o IMPA, essencialmente. E então perdemos contato. Ele não ia mais às férias de Marcelo. Mas era uma sfera divertida com várias outras razões, mas era uma sfera divertida. Em 1951, o senhor formou-se engenheiro civil. Por que não seguiu carreira na profissão? Em verdade, eu segui um pouco. Eu trabalhei em estradas durante algum tempo. Cheguei a construir uma única residência lá em Maceió, mas era arquitetura moderna. Ao mesmo tempo, eu estava totalmente influenciado pela estrada. Ainda existe a residência? Olha, quando eu fiz essa casa, o proprietário ficou irritadíssimo, porque ele me reclamou que o quarto de dormir não dava para ver a sala. Então, como era que ia acontecer quando fosse um dia de aniversário? Ninguém ia ver os presentes. Eu digo, a sua casa não é feita para o dia de aniversário. Depois de muito tempo, um dia eu estava passando em Maceió, e esse cidadão está do lado e lado da rua. Eu preciso falar para você. Muito obrigado pelaquela casa. Vem todo mundo agora visitar a minha casa. É a casa mais famosa de Maceió. Bom, eu só fiz um filme. Estava ali em estradas. Tive a oportunidade de iniciar a escola de engenharia de Maceió, que depois entrou para a universidade. Quanto ao menos, esperei um desses dias. A escola completou 50 anos. Me mandaram uma coisa de que eu era um dos fundadores da escola. Eu nem me lembrava mais. Mas foi bastante interessante esse período que eu estava fazendo. Quando e como surgiu, então, o interesse por geometria diferencial? Olha, isso é uma das perguntas mais difíceis que você vai fazer aí nesse conjunto. Porque não há nenhuma razão pela qual... A não ser o seguinte, eu era interesse. Naquele tempo, o cientista mais conhecido que existia era o Einstein. E como eu tinha um certo interesse em física, desde os tempos do meu ginásio, interesse muito distante, mas no Recife tinha se criado, ia se criar pelo menos no Instituto de Matemática. E o Freire tinha comprado várias bibliotecas lá na Europa e tinha trazido. Nessa biblioteca que ele comprou, vinha a coleção completa do Comentário em Matemática e Helvetica. E havia também o livro do Einstein, o livro onde tinha o artigo originário do Einstein. Eu comecei a ler aquelas coisas e descobri que tinha muita relação com alguns livros que eu tinha, que eram um livro de geometria diferencial. Talvez isso tenha me levado... Depois eu comecei a ler artigos que eu estava aprendendo alemão e li alguns artigos do Comentário em Matemática e Helvetica de um matemático chamado Heinz Hopf, que eu não tinha a menor ideia de quem era. Mas eu entendia não só o alemão, mas a matemática. E era um artigo de geometria diferencial. Eu achei que, bom, geometria diferencial, já que eu entendo, não vou me interessar por isso. Mas essas coisas a gente fala depois, mas na hora não dá para saber realmente se foi essa a motivação. Pode ter sido, mas eu realmente não sei. Bom, o senhor participou do primeiro Colóquio Brasileiro de Matemática, realizado em Poços de Caldas, no ano de 57. Exatamente. Qual foi a importância desse evento para a sua carreira? Bom, eu estava... Nesse tempo eu já tinha largado de engenharia, tinha voltado para o Recife, estava como assistente na Escola de Engenharia e tinha se criado o curso de matemática, curso de Filosofia, na Faculdade de Filosofia. Eu era assistente também lá. Porque naquele tempo, para você ser professor da Universidade, tinha que ter duas posições, que não existia tempo integral. Então, se você quisesse manter alma e corpo unidos, tinha que ter duas posições. Então, eu estava lá nesse tempo, na Faculdade de Filosofia e na Escola de Engenharia. Peraí, como é que foi mesmo a sua pergunta? Você queria... Sobre a importância do Colóquio. E então eu soube, então criou-se o Instituto de Matemática. Tinha uns matemáticos portugueses, contratados pelo Luiz Freire quando teve na Europa. E entre eles tinha o professor Pereira Gomes, que era conhecido, do professor Leopoldo Nardi e do pessoal de São Paulo. Então, quando houve esse primeiro Colóquio, houve uma delegação pernambucana. Foi ao primeiro Colóquio de Matemática. E eu fui com essa delegação que eu estava... era assistente do pessoal, conhecia as coisas. Aquilo foi, para mim, uma revelação. Porque pela primeira vez eu vi que existia pessoas que tinham profissionalizado a matemática. Quer dizer, o professor Maurício Peixoto estava presente. O professor Chaim de São Paulo. O professor Alexandre Martins Rodrigues, que tinha terminado o doutorado com o Scherner. Então, foi assim, descortinar o mundo. E também soube que, nesse tempo, meu velho amigo, que eu tinha perdido o contato com ela, estava em Chicago, fazendo o doutorado. Não só aquilo foi uma revelação para mim, mas foi uma maneira de eu entrar em contato com... Mandei depois uma carta para o Ellen dizendo que estava interessado em matemática. E ele pensava que eu estava trabalhando em engenharia, já tinha largado há muito tempo esse negócio de matemática. Mas ele foi fundamental, provavelmente. Porque daí aconteceu que eu fiz uma combinação para dar um curso em Fortaleza. E encontrei com o Ellen quando ele veio de volta e ela estava terminando o doutorado. Em 58 eu estava em Fortaleza. Ou ela era casada com uma ciarense. Quando voltou, passou um tempo em Fortaleza. Nós nos combinamos. Daí vem a ideia de, eventualmente, eu dar um pulo no Ímpar. Ela vinha para o Ímpar e de fazer um estágio no Ímpar. E aí foi que apareceu essa ideia. Então, foi assim que se deu o seu primeiro contato com o Ímpar. É. Aí, em 59, em 57 eu coloco. Aí depois eu escrevi para ela. Ele me mandou uma série de... uma lista de livros. Eu estudei cuidadosamente esses livros. E ficava sempre uma falha de não ter com quem conversar sobre o assunto. Eu disse a ele que eu estava interessado. Nessa altura eu estava definindo o meu interesse cada vez mais. Hoje eu mentiria. E então, ficou combinado que em 59 eu viria para o Ímpar. Estudava, faria um estágio no Ímpar. E aí... Só isso, por enquanto só isso. Só a minha vinda. Bom, no ano seguinte então, em 1960, o senhor foi fazer o doutorado na Universidade da Califórnia em Berkeley. Quais foram os fatores que contribuíram para essa decisão? Basicamente, o meu estágio no Ímpar. Nesse estágio, eu vi... O professor Maurício estava nesse tempo começando a criar uns teoremas fundamentais do sistema dinâmico. Estabilidade estrutural. E eu vi ele conversando muito com o Ellen, né? Sobre... E eu ficava assim, vendo a coisa nascer, vendo a matemática praticamente, nascendo ali, né? E... Aprendi muita coisa com o Ellen, porque tinha ficado muitas dúvidas do que eu tinha estudado. Então... As coisas que eu saía conversando com o Ellen, nessa conversa, coisa que eu tinha demorado, assim, muito tempo em entender... E clarecia num instante. Era só por causa da conversa, né? Então... Como eu estava interessado em geometria, pensei em fazer... Trabalhar com o professor Scherner, que nesse tempo estava em Chicago. Sim. A razão de eu mudar pra Berkeley, porque quando eu pensei em ir fazendo a coisa, ele mudou de Chicago. E bom, mas eu quero trabalhar, não quero ir pra Chicago, eu quero trabalhar com o Scherner. Então, já que ele mudou pra Califórnia, eu vou pra Califórnia. Entendi. Então, eu fui pra Universidade da Califórnia com o Scherner. Bom, o professor Scherner, na época, era o geômetra mais destacado. O que o senhor aprendeu com ele? O Scherner é realmente uma pessoa... Era, morreu em 2004. Era uma pessoa extraordinária. Primeiro, ele era uma pessoa que deixava o aluno totalmente à vontade pra escolher a direção que quisesse. Ele dizia que se o indivíduo escolhe o seu próprio problema de tese, metade do caminho está andado. Porque quando o professor dá um problema de tese pro aluno, metade do trabalho dele é entender o que é que o professor pediu. Então, mas ele tinha uma atitude, assim, muito ampla em relação à matemática. Pra ele, a matemática existia em forma de problema, problemas que interessavam, cuja descoberta era fundamental, cuja solução era fundamental, que interessava a outra matemática. Isso que ele chamava de matemática interessante. E, na solução do problema, não existia definição explícita de área. Não existia problema de geometria, de aula. Você usava o que fosse necessário pra resolver o problema. Então, essa atitude não-sectária era realmente uma coisa formidável. Até então, no lugar onde eu vinha, o pessoal era especialista numa coisa, só naquela coisa, né? Então, pra ele, isso não existia. Eu me lembro dele, numa aula, se voltar pra quadro negro e dizer os meus amigos, os analistas, garantem que a integral desse limite aqui existe. O limite dessa integral existe. Então, eu vou usar isso, porque eu acho que meus amigos são de boa família, eu não tenho nenhum razão de duvidar dele, né? Então, isso me deixou essa concepção da matemática como uma coisa onde não há distinção entre álgebra, análise e geometria, ou outras formas de matemática. E que problema o senhor resolveu na tese de doutorado? Mas o que você tava falando, essa sua pergunta me faz lembrar o professor Sérgio Lange, que quando eu terminei a minha tese, eu fui... O cheiro escreveu umas cartas dizendo, falando sobre a minha tese pra alguns conhecidos e me convidaram pra fazer uma conferência em Princeton, no Instituto de Princeton, na universidade, em verdade, sobre o meu trabalho. Então, quando eu fui de Berkeley pra Nova Iorque, fiquei em Nova Iorque, em pleno inverno, gelado, né? E conheci o professor Sérgio Lange na casa. Fiquei na casa do professor Alexandre Martim Rodrigues. E lá conheci o professor Sérgio Lange. E o Lange também foi uma pessoa muito incisiva, assim que ele acabou de me conhecer, disse, ah, você aqui fez a tese, foi aluno do Cherne e tal. Ele disse, tem cinco minutos pra dizer o que você fez na sua tese. Se você não conseguir dizer em cinco minutos é porque não fez grande coisa. Ele disse, tá bem. Eu não desgosto de desafio, disse, eu vou dizer em três. De maneira que, então, agora eu vou ver se conseguiu me lembrar o que é que eu disse ao Lange naquele momento. É o seguinte, existia um teorema fundamental na época, que era que se a curvatura de uma variedade compacta era próxima da curvatura da esfera, então ela era o meu bom, a esfera. E eu fiz um problema semelhante para o espaço para o ativo complexo, sem resolver totalmente o problema. A curvatura de uma variedade kelleriana compacta, simplesmente conexa. Era semelhante num sentido fácil de estabelecer a curvatura do espaço para o ativo complexo, que variava entre um e um quarto. Então havia um certo pinching que se podia aproximar. Então essa coisa devia ser o meu volta ao espaço para o ativo complexo. Eu não provei isso, provei só que o grupo de homologia era igual no espaço para o ativo complexo. A topologia era essencialmente a mesma, mas não consegui provar que era o meu bom. E foi esse o resultado da tese. Bom, após o regresso ao Brasil e uma breve passagem por Recife, o senhor foi ser professor na Universidade de Brasília por causa de um sonho. Que sonho era esse? Era o sonho de criar no Brasil uma universidade modelo que servisse para a reforma do sistema universitário brasileiro. O sistema universitário brasileiro foi criado pela junção, pela soma de escolas. e então era assim extremamente isolacionista. Não existia um espírito universitário ainda. A gente entrava numa universidade, fazia cursos básicos e depois seguia a carreira de acordo com aqueles, com como ele tinha se saído nos cursos. Era essa a ideia que a gente tinha na Universidade de Brasília. E isso foi uma coisa que, de fato, durante muito tempo foi sonho de muitos intelectuais brasileiros. Eu, quando estava no Rio, quando eu voltei do meu doutorado, eu voltei para o Recife. Mas fiquei durante muito tempo indo a Brasília, sendo convidado para ir a Brasília, para participar da organização disso. Então, até que uma certa altura eu soube que estava lá o meu velho amigo Ellen, que tinha ido para Brasília, e outras pessoas que estavam tentando construir essa universidade. Isso já foi depois de 64. Eu sabia que tinha havido umas dificuldades com o militar, mas já tinha passado aparentemente. Então, fazia sentido ir para Brasília e tentar construir esse sonho. Para o que, inclusive, eu adiei uma bolsa de Guggenheim que tinha recebido pouco antes. E como esse sonho acabou? Assim que eu cheguei na Universidade de Brasília, que soube que tinha ganhado Guggenheim, já estava lá, pedi a extensão do meu prazo para ir para Guggenheim. E então, os militares nunca perdoaram o fato de Brasília ser uma criação do Darcy Ribeiro. Então, de vez por outra, eles iam lá e catavam... Esse aqui não oferece segurança, tem que ser expulso da universidade. Aquilo foi criando uma situação de mal-estar e, a certa altura, os coordenadores foram reitores e disseram, olha, nós não vamos mais aceitar isso. Próxima vez que quiserem tirar um professor da universidade, vai ser necessário haver um processo dentro da universidade. Ele tem que ser retirado a partir de razões e não de simplesmente um elemento que não oferece segurança ao Estado. isso não faz sentido. Isso é uma coisa que não é acadêmica, não é uma decisão acadêmica. Mas não demorou que isso aconteceu, aconteceu, mudaram o reitor, aí houve uma série de confusões e terminou a universidade. Todo mundo, numa certa altura, pedindo demissão e se afastando da universidade. E esse sonho, que era de ter uma universidade de modelo, nunca foi realmente realizado. Mas acho que é capaz de ele aparecer de forma diferente depois. Muito bem. Bom, em 1967, o senhor retornou a Berkeley para um estágio como a Bolsa Guggenheim. Qual o impacto que esse período teve sobre a sua pesquisa? Bom, foi praticamente aí que eu conheci. Quando eu cheguei em Berkeley, o Cherne estava para viajar. Eu tinha, em Brasília, começado uns trabalhos de pesquisa com o Wellam. Então, sozinho mesmo, o Cherne viajou. Eu comecei a desenvolver aquele trabalho. Fiz um artigo em colaboração com o Frank Warner. Depois, um em colaboração com o Wellam, que estava afastado, mas a gente ainda se comunicava. E esperando a volta do Cherne. Quando o Cherne voltou, ele, nesse tempo, tinha aparecido um preprint do Simons, que, segundo o Cherne, tem um impacto muito grande na questão da superfície mínima. A trilha da superfície mínima, que começou em 1760, em altos e baixos, período assim de profunda atividade, período de coisa... Estava parado, um pouco parado nesse tempo. Mas aí o Simon estava, pela primeira vez, olhando a coisa para coisas compactas, dentro de variedade humaniana. E demonstrou um teorema fundamental sobre o Laplaciano da segunda forma. Então, isso abriu um monte de perspectivas. E o Cherne deu um curso inteiro sobre isso. Eu assisti a esse curso como aluno. Eu tenho as notas de aula de como aluno aplicado. E quando eu era estudante em Berkeley, eu fui um aluno aplicado. Então, esse curso marcou, praticamente, o meu interesse. Eu tinha feito uma tese sobre o Christian Problem. Daí, dentro, eu passei a me interessar por superfícies mínimas. E os seus correlatos, curvatura média constante. Mas, primeiro, passei um tempo pensando no curvatura igual a zero. O seu artigo mais citado foi escrito em colaboração com o Cherne e o Kobayashi. Qual é a história desse trabalho? Pois é, em verdade, esse trabalho é o primeiro artigo que eu fiz sobre superfície mínima. E estava ligado a esse curso para o Cherne. Era um curso magnífico. Você olhava lá para a audiência. Estava o Kobayashi na audiência, o Jeff Schigel, o Frank Warner. O que você pudesse imaginar de visitante em Berkeley, dentro da área de geometria de topologia, estava nessa audiência. E o Cherne deu esse curso. E, em uma certa altura, ele, naturalmente, o Simons fez o negócio usando a notação com o Mitsu, que, em verdade, ela é originalmente de um matemático francês. Ou seja, como foi, usando aquela notação dos deltas, da derivada com a variante. Mas o Cherne usava o método triado móvel. Mudou tudo. Foi mudando toda a coisa. E, em uma certa altura, a maneira como ele demonstrava a coisa, ele demonstrava um teorema que uma desigualdade na igualdade dava um certo resultado. Mas a cadeia de igualdade deles era mais longa do que a cadeia de igualdade do Simon. Isso, em geral, pode dar umas coisas. E, então, ele perguntou qual era aquele outro caso que aparecia na própria aula. Ele perguntou. A aula eram terças e quintas. Ele perguntou numa terça, numa quinta. Na terça seguinte, eu tinha resolvido, passei o fim de semana. Tudo trabalhando intensamente em pensar em outra coisa. Na terça-feira seguinte, eu fui mostrar o resultado escrito à mão. Mas, quando eu vinha me aproximando, depois da aula, do outro lado vinha o Kobayashi, com um artigo datilografado, já prontinho para mandar para a publicação, que era também uma solução do problema. Aí, ele olhou para o meu artigo, descobri um errinho no meu artigo, olhei para o artigo dele, descobri um pequeno erro também no artigo dele. E o Sherney, com seu jeitão de chefe, disse, olha, é melhor a gente se reunir no meu gabinete e passar a discutir isso depois. Tá bom. Então, finalmente terminamos fazendo um artigo conjunto, que ele era quem tinha dado a ideia. A gente apenas tinha executado a ideia. Então, passamos no artigo e colocamos ele como o primeiro autor do artigo. Então, foi o meu primeiro trabalho. E foi de superfície mínima. O Sherney era considerado um geômetro mais importante no momento, o Kobayashi era o geômetro japonês mais importante. A mim, ninguém me conhecia, mas eu fiquei famoso por associação, né? Eu estava junto de dois caras famosos. Os caras devem ser famosos também, só porque... Por que é que ele está aí no meio? Ninguém sabe, né? Mas foi realmente o meu interesse que começou a ir para a superfície mínima. Por que, então, o senhor decidiu voltar ao Brasil, quando as condições de trabalho nos Estados Unidos eram extremamente favoráveis? Por causa do sonho. O sonho que eu tinha tido, já que eu não podia, já que a gente não podia construir uma universidade, modelo, podia tentar construir um instituto de matemática, que fosse realmente modelo para a matemática. A matemática brasileira, nesse tempo, ela era feita, o matemático saía do Brasil, ia para a Europa, para os Estados Unidos, fazia uma pesquisa, voltava, passava a ensinar até a próxima viagem, quando o trabalho podia aparecer. Mas não existia uma matemática autônoma, não existia uma matemática sendo feita de maneira regular, independente das modas que tivessem no exterior. Então, o Jacó estava, quando eu estava com o Paulo na Bolsa do Governo, o Jacopales estava como aluno. A gente conversou várias vezes e achava que esse era um problema fundamental. Tinha que resolver isso. Para resolver isso, tinha que criar um programa de doutorado, um programa de pós-graduação regular, que o matemático pudesse sair dali, fazer outras coisas e não seguir simplesmente aquilo que o professor estava fazendo. Ele podia ser independente. Então, a gente veio tentar construir esse sonho, juntaram-se outros desafios, onde faziam uma bibliografia matemática brasileira. E então, fizemos, era parte do sonho, já que não podia fazer a Universidade do Modelo, fizemos o Instituto de Matemática Modelo. E acho que nesse caso, nós somos bem-sucedidos, deu certo. Não tinha, provavelmente, nenhum militar se interessou, não éramos políticos, de maneira que conseguimos trabalhar tranquilamente nesse assunto, de 70 até, praticamente, esses últimos anos, até 2000, 2000 e pouco. O senhor está se referindo ao IMPA. Como se tornou pesquisador dessa instituição? Quando eu fui fazer a minha Guggenheim, eu estava em Brasília, tinha me afastado do Recife com licença, sem vencimentos. Fiquei em Brasília. De Brasília eu passei um ano no Ceará, onde encontrei a minha atual esposa Leni. E aí, quando eu fui para a Berkeley, em janeiro, janeiro ou fevereiro de 67, eu já fui como professor do IMPA. Porque numa das viagens, eu visitava muito o IMPA, era parte da comissão do coloquio, dessas coisas. Então, numa das viagens que eu fiz, que fiquei na casa do professor Lindor, estavam construindo um prédio aqui no Jardim Botânico. Lá, aqueles dois prédios grandes que tem ali na rua Vomartius. E eu comprei um daqueles apartamentos, para quando voltasse dos Estados Unidos, ter onde ficar. Quando eu saí, já fiquei recebendo um dinheirinho do IMPA, um negócio quase simbólico, que dava para pagar para achar o meu apartamento. Mas quando eu voltei, tinha um lugar. Então, já vim para o IMPA direto. Mas eu ainda era licenciado do Recife. Ainda tinha uma licença. Porque a gente não tinha, nesse tempo, no IMPA, uma carreira definitiva. Isso só acontece depois. Mas eu tive uma certa altura, a gente se perguntou, você volta ou não volta? Eu tive que jogar no escuro. Não, não volto. Não tenho nada aqui ainda no IMPA, mas não volto. Vamos fazer o IMPA. Tem que dar certo. Não dá certo, eu desisto de vez. Não quero saber da universidade. E deu certo, né? O livro Geometria Diferencial de Curvas e Superfícies, de sua autoria, foi traduzido para várias línguas e tornou-se uma referência mundial. A que o senhor acredita esse sucesso? Olha, provavelmente, é difícil a gente saber que a gente pode... Sucessos de livro são sempre meio inesperados. Mas esse livro foi muito maturado. Quando eu voltei do meu doutorado, o Maurício Peixoto era coordenador de um coloquio de matemática, o quarto coloquio brasileiro de matemática, eu acho, e me convidou para dar um curso. Eu dei um curso Geometria Diferencial nesse coloquio, baseado em algumas ideias que eu tinha tido quando estava em Berkeley e que eu tinha discutido também com o Ellen. Esse livro foi lido criticamente pelo Ellen, foi apresentado no coloquio. E depois, quando eu vim para o INPA em 1970, eu trouxe uma versão datilografada lá pela Lenin, no Ceará, que foi publicada pelo Projeto Euclides e que foi o livro que servia de curso de mestrado, para o curso de mestrado. Posteriormente, o Blaine Lawson, em 1970 e pouco, visitou o INPA. E, para aprender português, começou a ler o meu livro Geometria Diferencial. E disse, mas não tem um livro como esse em inglês. Eu disse, mas tem centenas, Blaine, você deve traduzir. Eu disse, mas não faz sentido traduzir uma coisa que tem tantos livros nos Estados Unidos. Eu lhe ajudo a traduzir. Aí começamos a tradução, mas ele só fez assim o começo. A Lenin pegou e fez o resto da tradução. E eu fui e levei para os Estados Unidos, que demorou até ser aceito. Nesse mesmo tempo, pediram para eu incluir mais coisas. E quando o livro saiu, era muito diferente daquele livro que estava sendo usado para o mestrado. E era um livro que levava em conta certas fraquezas de formação na pessoa que quisesse aprender Geometria Diferencial. Não era muito autossuficiente. Parece que tenha sido esse. Eu acho que alguém, uma vez, fazendo uma crítica do livro, disse que uma das coisas do livro que era interessante era que assim que o aluno estava começando a ter uma dúvida, lá estava eu para segurar a mão dele. Não sei, quer dizer, só quem usa o livro é que pode dar alguma opinião. Mas realmente eu fiquei surpreso com o sucesso dele. O senhor tem uma cópia da versão em chinês? Tenho. Em verdade, recentemente saiu uma outra versão. Está tão menor que eu tenho a impressão que andaram cortando algumas coisas. Mas como eu não leio o chinês, não dá para saber o que é que eles botaram ou deixaram de botar. Mas também a editora não me comunicou nada. Mas dessa vez eles fizeram em colaboração com a editora. A primeira vez foi pirata totalmente. Mas eu nem me incomodei. Eu acho que o importante é que o livro corra o mundo. O livro é como um filho. Se você for amarrar demais, ele sufoca. Não deixa ele correr o mundo. O senhor publicou mais de 60 artigos de pesquisa. De qual deles o senhor mais gosta? Bom, o que eu gosto mais mesmo é um artigo bem simples. Quer dizer, o anunciado do terreno é bem simples. Pega um pedaço de superfície mínima, se a imagem esférica daquele pedaço, a área daquilo é menor do que 2π, então aquele pedaço é o mínimo relativo ao estado. Eu acho que esse teorema me agrada muito porque ele é simples, bonito. É um negócio que tem. Tem um outro que me agrada muito também. São dois assim. Todos os estudos de estabilidade mínima. Que foi uma das coisas que eu fiz mais coisas. O outro é só dizer, é uma extensão do teorema de Bernstein. Que diz que a superfície mínima completa, a única que tem, que ela é estável, tem que ser um plano. O do Bernstein é que você tem um gráfico e os gráficos são estáveis. O gráfico que se estende indefinidamente é o plano. Isso aí generaliza, não precisa ser gráfico. Qualquer superfície mínima estável tem que ser o plano, não tem jeito. Também é um termo assim muito bonito que você pode... Aliás, tem alguém que dizer que o seu teorema é bom quando você é capaz de pegar um homem na rua, explicar a ele o teorema, nem que tenha que bater um pouco na cabeça dele e ele entende. Então esse teorema me agrada nesse aspecto. E quais matemáticos mais lhe influenciaram? Bom, tem o Heinz Hopp, esse que eu conheci inicialmente, que escreve matemática, que é o melhor escritor de matemática que eu conheço. Tem os matemáticos vivos. O Schoen foi um dos matemáticos vivos que mais me impressionaram. E tem os matemáticos que eu conheci através só dos escritos, como o Hopp, o Pontriagin, de quem eu li várias coisas. E pessoas que influenciaram a influência pessoal. Quer dizer, o Maurício Peixoto, embora ele não saiba disso, ele me influenciou porque ele confessa muito tranquilamente, me lembro dele e ela fazendo isso. Ô Maurício, você conhece coisas sobre campos polinomiais? Você sabe alguma coisa sobre campos polinomiais? E, sem ela, eu sei alguma coisa, vagamente, como tudo que eu sei, não sabe? De maneira que ele tem essa abertura. Ao mesmo tempo, ele é um cara muito profundo. O Maurício é uma pessoa capaz de pegar uma coisa e entender muito bem aquilo até o fim, no fundo mesmo. Não é só matemática. Culturalmente, ele é uma pessoa profunda. Então, ele teve influência em mim. O meu colega Elon teve muita influência porque a gente sempre discutiu muito matemática. E várias coisas, vários insights que eu peguei nas conversas com ele no meu estágio no IMPA foram essenciais quando eu fui para os Estados Unidos fazer o doutorado. Mas, eu diria que o matemático aqui, eu tive que, às vezes, dar o nome do meu computador, dar o nome do matemático favorito. Eu botei o óculos. Primeiro. É, o primeiro. Em 1978, o senhor foi convidado, como conferencista, para o prestigiado Congresso Internacional de Matemáticos. Qual foi sua reação ao receber o convite? Bom, o convite chegou em fevereiro de 78. Pouco antes, o Jacob havia recebido o convite dele. Eu disse, bom, o Jacob, acho que foi um bom trabalho, acho que foi bem merecido a coisa. Primeiro que eu não esperava, mas eu não tinha medido. Depois de um setembro, eu fiquei pensando, será que ela sabia alguma coisa? Não, o senhor vai chegar daqui a pouco. Eu não esperava. Aí, chegou. Aí, medi e achei que realmente eu tinha o que... Porque o convite implica em falar durante 45 minutos sobre o que você fez. E eu vi que eu tinha feito alguma coisa, tinha feito esses dois teoremas. Aliás, tinha feito o primeiro desses dois. E tinha sido aplicado em várias coisas. Eu tinha o que dizer. Agora, uma história curiosa é que, nesse tempo, fevereiro de 78, eu tinha recebido um convite do Japão, da Sociedade Japonesa para o Progresso da Ciência, para visitar várias universidades japonesas. e fazer conferências lá. Na hora que eu estava para sair, o professor Lindolfo me chama com o maior cuidado do gabinete. Todo encabulado me disse que o governo tinha negado a minha licença para sair. que existiam várias coisas contra mim no arquivo do SNI. Particularmente, cartas vindas de Fortaleza. Eu disse, bom, Lindolfo, eu não saio. Pô, eu tenho recebido o convite do... Eu não vou sair agora para o Japão. Tudo bem. Agora, espero que daqui para agosto, esse problema esteja resolvido. Porque eu vou sair em agosto, quer os militares queiram ou não. Pode ser que eu tenha que ficar lá fora por causa disso. Mas eu saio. Não vou deixar. Mas aí o Maurício era amigo do general Façanha, que era amigo do diretor do SNI, que era o Figueiredo nesse tempo. Por olhar lá, o SNI colecionava tudo. Cartas favor e cartas contra. As últimas cartas eram contra. Diziam que eu estava fazendo um complô para tomar conta da matemática brasileira. Eram uns caras malucos que tinham sido aprovados no meu curso, lá no curso que eu dei no Ceará, no ano que eu passei no Ceará. Eu tinha várias cartas de alunos desse curso que achavam que eu era um homem muito perigoso. Puxa, esse pessoal me atribui uma inteligência fabulosa que eu jamais teria. Mas resolveu-se o negócio antes de agosto. Eu fui para agosto com licença do SNI e tudinho. E como foi a experiência da palestra? De lá do Congresso? Foi bem interessante. Era uma cidade nova, era Helsinki. O que é curioso, muita gente pensava que a Finlândia, de alguma maneira, era ligada ao comunismo, à Rússia. É Helsinki? Tem licença para ir para Helsinki? Quando o Japão voltou, acho que andaram fotografando o passaporte dele. Ah, você esteve em Helsinki? Mas é Helsinki que era a capital da Finlândia. Se existe país que tem raiva do Russo, é a Finlândia. É vizinho, né? Um vizinho. Ou é muito amigo. Aliás, não conheço vizinho muito amigo, não. Entrou um presidente mexicano que costumava dizer pobre do México, tão longe do céu, tão perto dos Estados Unidos. Os vizinhos são terríveis, não vale a pena tê-los, quando eles são poderosos. Mas seja como for, foi uma experiência bem interessante de ver. Passar um tempo em Helsinki, ver o sol praticamente caindo às 11 horas da noite. Eu não cheguei a ver o sol da meia-noite, mas a distinção um pouco mais alta. Mas cheguei a ver o céu só às 10, 10 e meia. É bem interessante o negócio. Em 1992, o senhor recebeu o prêmio da Academia de Ciências do Terceiro Mundo na área de matemática. Qual a importância de prêmios como esse? Olha, algumas pessoas são contra prêmios porque acham que é difícil julgar as coisas. Eu acho que, em geral, os prêmios que eu tenho conhecido e as pessoas que ganharam os prêmios, distinguem um trabalho bom, uma coisa boa que a pessoa fez. Eu acho que isso vale a pena ser feito. É um estímulo para que as pessoas procurem fazer coisas assim mais especiais. Então, não aceitem fazer trabalhos rotineiros, fazer trabalhos que exijam mais engenhosidade e originalidade. De maneira que eu acho que foi, foi de novo sobre as coisas que eu tinha feito e coisas mínimas, e que foi uma coisa que realmente eu acho que consegui fazer. Acho que está justificado a coisa. Recebi com tranquilidade, acho que não... Acho que há essa dúvida. Eu acho que, pelo contrário, no Brasil tem muito pouco desses prêmios. Nos Estados Unidos, quando a gente abre o notes, a matemática social tem uma quantidade de prêmios, desde um prêmio de mil dólares para quem fez o maior artigo de divulgação. Tem uma variedade imensa desses prêmios. Eu acho que isso é bom. E o que lhe atrai em matemática? Duas coisas. Primeiro, a beleza. Basicamente, me atrai muito, como eu disse, o meu teorema favorito é esse que você... Ele é redondinho. E depois, a capacidade incrível que a matemática tem de se tornar útil. misteriosamente útil, né? Não há nenhuma razão. Um físico, ele escreveu um artigo, a não razoável eficácia da matemática nas ciências naturais. Ele escreveu esse artigo que era uma coisa que a gente não entende, de como é que o número pi, que é simplesmente a relação entre o diâmetro e o círculo da circunferência, tem a ver com o crescimento de populações, com a coisa de galça. Não devia ter, mas tem. Então, o Vinho, quem escreveu esse artigo, disse que isso é uma dádiva dos deuses, que nós não entendemos, talvez não mereçamos, mas que é melhor agradecer e usar. Então, essa coisa me impressiona muito, essa utilidade que a matemática pode ter. Isso eu demorei muito a entender que a matemática talvez seja a coisa mais profunda de todas as ciências. Ela antecipa as revoluções. Os matemáticos tratavam da geometria, eu creio que Diana, antes dela ser necessário na física. Quer dizer, ela antecipa essas revoluções culturais. Ela é muito mais profunda, está a chave das coisas, está muito mais na matemática do que em qualquer outra ciência. Então, são essas coisas que eu gosto. Acho que faz sentido estar em matemática. E como o senhor vê a distinção que às vezes se faz entre matemática pura e aplicada? Não existe. Acho que, pelo que eu disse antes, quer dizer, é uma questão de... Existe matemática boa e matemática ruim. Matemática profunda e matemática rasa, né? Mas a matemática aplicada ou matemática pura é uma questão pessoal. Uma questão de gosto. Algumas pessoas, como eu, são atraídas pela estrutura, pela beleza. Outras são atraídas pela utilidade. Mas cada um tem o seu gosto. Eu acho que não há diferença. Se for, boa matemática. Entendeu? Se for, simplesmente um... Bom... Para por aí. O senhor tem um gosto especial por colaborações. Como o senhor costuma abordar um problema de pesquisa? É mais assim. Eu acho que eu fico olhando para uma determinada coisa e aquilo me parece que está faltando. Quer dizer, tem um... Por exemplo, tem um teorema que foi, pela primeira vez, anunciado pelo Adamar. E uma coisa de curvatura positiva, compacta, é convexa. Depois, o Cherne e o Lachim distenderam isso para curvatura maior ou igual que zero. É a extensão não trivial desse teorema. Uma vez olhando esse teorema, eu fiquei... Esse teorema deveria ser verdade na esfera. Mas como é que ele deveria ser verdade e como? Num espaço projetivo? Bom... A coisa positiva significa dizer que o produto das curvaturas principais é maior do que zero. Outro dia diz que o produto das curvaturas principais... Que a curvatura é maior que a curvatura do espaço ambiente. Que zero é a curvatura. Então, o teorema me parece assim. Primeiro, eu acho que ele tem que ser verdade desse jeito. Aí vem o trabalho de convencer os amigos que o que eu pensei é verdadeiro. Aí tem que provar. Mas, inicialmente, é uma questão estrutural. Eu acho que devia ser assim. Então, é mais por esse caminho que a coisa vai. Eu acho que isso não é a maneira como matemática aplicada pensa. De maneira que eu acho que isso é uma questão de gosto. Quer dizer, o meu gosto vai por esse caminho. O caminho estético, estrutural. E eu escolho os problemas por essa maneira. Em 1993, o senhor passou por uma fase difícil, em que teve problemas sérios de saúde. O que o senhor atribui à recuperação? Bom, o problema básico aí não é a recuperação. Foi aí eu escapar, porque eu tive a síndrome de angústia respiratória do adulto. Que é uma coisa que só 10% das pessoas escapam. E a responsável foi pelo escapamento ser minha esposa. Que convocou os matemáticos que me conheciam, ou pessoalmente, ou pelo trabalho do mundo inteiro. E que me mudaram. Então, eu era um paciente do hospital que ele não conhecia. Era velho. Então, 65 anos, para ele ser velhido. Colocaram na minha vida que eu era diabético, embora eu não fosse. Então, se eu morresse, era natural. Não era estranho. Mas aí começaram a aparecer esses fatos que diziam que eu era uma pessoa que tinha feito um certo trabalho importante em matemática. que era um absurdo, que tivesse havendo dificuldade no respirador, que havia um problema. Essa síndrome de coisa é uma água no pulmão. E você tem que ser ajudado a respirar com o mecanismo. E isso eles não tinham no momento, ou não tinham feito essa erva. E eu me lembro que eu vi uma mensagem do Misery, com o Blaine Lawson, dizendo que pedindo, diga o que vocês estão faltando aí que a gente arranja. Aí eles resolveram. Foi... Eu acho que eu devo isso à minha esposa. Embora tenha se aposentado, o senhor continua ativo cientificamente. Quais são os seus interesses atuais? Olha, ultimamente eu tenho pensado muito no Teorema de Hoppe e várias aplicações. O Teorema de Hoppe começou só no espaço, no fim de ano. Depois o Scherner estendeu para o espaço projetivo e para a esfera. Mas nunca saiu desse domínio dos espaços que têm o maior número de isometrias possível. Só recentemente, no trabalho do Rosenberg e do Arbrecht, ele passou a ser válido em outros tipos de espaços. Aparentemente, existe um número muito grande de espaços onde o Teorema de Hoppe pode ser aplicado. Existe. Então, por um momento, eu me interesso para essas coisas, em particular para a dimensão mais alta, onde ele serve para classificar os tipos de superfícies que possam existir, superfícies mais distinguidas do que outras. Não sei quanto tempo isso vai levar até se esgotar. Talvez tenha já se esgotado e eu tenha que pensar em outra coisa, não sei. Isso parece ser uma homenagem ao Hoppe, que foi o matemático que mais lhe influenciou. No fundo, é uma homenagem ao Hoppe, é uma homenagem ao meu predileto. Eu nunca conhecia, incrível. Nunca conhecia o Hoppe. O senhor teve 26 alunos de doutorado ao longo da carreira e é reconhecidamente o pai da geometria diferencial no Brasil. Que avaliação o senhor faz desse legado? Olha, eu acho que é o seguinte. Se eu fiz isso, ótimo. Foi parte do sonho que foi realizado. Agora, o legado eu tenho que passar para os jovens matemáticos, jovens geômetros brasileiros, gente como você, que tem que continuar. Foi feito, a gente construiu muita coisa, mas a matemática brasileira passou do nível 1 ao nível 3 agora, ou 4. Mas sei que a gente não tem ainda a amplitude de matemática que há, digamos nos Estados Unidos, que houve na Rússia, na Inglaterra, na França. Essa amplitude a gente não tem. E isso é um desafio para os novos. Da maneira que eu passo esse legado tranquilamente para o pessoal, que já está em tempo de descansar. A revista Matemática Contemporânea irá publicar dois volumes em homenagem aos seus 80 anos, que foram celebrados durante a Escola de Geometria Diferencial no ano passado. Como o senhor encara tamanho reconhecimento? A palavra que podemos usar aí é gratidão. Gratidão pelos colegas que tiveram trabalho em enviar esses trabalhos. E gratidão também aos editores que gastaram um ano e meio, porque isso deu muito trabalho, colocar todos os trabalhos em dois volumes da Matemática Contemporânea. De maneira que eu me sinto muito grato a esses amigos. A palavra que eu posso usar é gratidão. O senhor imaginava que teria esse reconhecimento lá no início? Não, nunca. Olha, eu nunca imaginei sequer fazer. Eu tive muita sorte na vida. Porque, em geral, a gente consegue fazer um pedacinho do sonho. Claro que eu diminui o meu sonho, que era para... Toda universidade, mas no Instituto, mas dentro da Matemática, eu consegui fazer muito mais coisas do que eu inicialmente previa. Eu não previa. Meia coisa que uma vez o Tom conversando comigo disse isso eu nunca imaginei que pudesse ser um Matemático importante. Eu estava fazendo aquelas coisas que eram interessantes. E eu entendi o que ele queria dizer. A gente vai fazendo as coisas e então vão aparecendo os resultados, mas eu não tinha pensado em chegar nesse ponto. Foi feito porque a gente estava fazendo e ia fazendo as coisas. Eu não estava planejando chegar tão longe, não. Chega, tá bom, ótimo. Não esperava, não. O senhor é atualmente pesquisador emérito do IMPA, uma instituição que teve um papel primordial na melhoria do ensino e pesquisa em Matemática no Brasil. Como o senhor vê o futuro dessa instituição? Olha, como eu disse, quando o IMPA teve aquela fase que começou nos 70, tinha um desafio muito bonito pela frente. criava uma pós-graduação, uma literatura matemática da pós-graduação. Quer dizer, isso tudo envolvia um número imenso de atitudes, de atividades. Contratar matemáticos de alto nível, manter, estabelecer um padrão do doutorado que não devesse ir abaixo daquele nível. Eu acho que o IMPA fez isso tudo. Agora, o IMPA provavelmente precisa de novos desafios. Algumas pessoas acham que os novos desafios estão na direção de ir para acabar com o mestrado, se concentrar no doutorado e fazer um pós-doutorado. O IMPA ser uma instituição cada vez mais dedicada à pesquisa. Outros estão pensando que o IMPA devia fazer uma graduação e se interessar nessa direção. Eu realmente ainda não tenho uma opinião muito forte. Acho que isso é uma coisa tão importante que devia ser discutido amplamente. Certamente o IMPA precisa de novos desafios. Acho que o mestrado já existe espalhado no Brasil inteiro. Uma literatura matemática foi escrita e existe com bastante sucesso. Alguns livros traduzidos para o exterior. O doutorado, o Marcelo do Machado, nós vamos ter que abandonar porque está começando a aparecer em várias instituições. Então, não vai haver aluno para o IMPA. Então, pode ser que a graduação queira fazer a graduação para ter alunos para o doutorado. Mas eu acho que se a universidade tem doutorado, já não é mais tarefa do IMPA. O IMPA devia estar na frente, criando padrões, estabelecendo modelos, dizendo as coisas e sempre na frente das coisas. E até chegar como institutos, alguns institutos estão no mundo e são só de pesquisa. Eu acho que a parte de pesquisa é fundamental. Foi assim que o IMPA estando famoso. E isso aí é que o IMPA deve continuar. E do alto de sua experiência, que mensagem o senhor deixaria para os jovens em início de carreira? Ah, é muito difícil dar conselho, não é? E principalmente a matemática jovem, que em geral sabem o que querem muito bem. Mas como dar conselho é uma compulsão, eu vou dar algum de qualquer maneira. Primeiro é que o pessoal não deve seguir muitos conselhos. Deve fazer aquilo que a sua intuição determina e deve seguir o seu caminho, que pode ser diferente dos outros, mas é o caminho dele, ele deve seguir. Segundo, e isso foi uma coisa que realmente eu aproveitei da experiência, é necessário sonhar. Vai haver muita gente que vai dizer, olha, os sonhos são impossíveis, mas não adianta se preocupar com isso. Todo sonho é essencialmente impossível. Mas se a gente consegue fazer metade daquilo, já fez muita coisa. Então eu acho que é coisa importante e que eu acho que às vezes falta um pouco na estudantada em geral, que tinha no meu tempo. A estudantada acreditava que o Brasil ia se transformar no país mais importante do mundo. Talvez vai se transformar, mas ainda não chegou lá. E tem muita coisa para fazer ainda nessa direção. Então é preciso, de fato, manter esse entusiasmo, esse sonho. Bom, professor Manfredo, em nome da comunidade nacional, eu lhe agradeço profundamente pela entrevista e pela sua inestimável contribuição na matemática deste país. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. É muito obrigado.